vídeo da série perguntas que mais nos fazem e qual é a pergunta dessa vez Hugo no final das contas qual é o atendimento mais eficiente que nós precisamos oferecer para os nossos clientes e a resposta é muito simples aquele atendimento que deixa seu cliente mais feliz e parece simples quando a gente fala né mas quando o nível de felicidade do seu cliente alto quando a percepção de valor que ele tem sobre o seu negócio é alto um monte de facilidades acontece um monte de problemas e dificuldades de relacionamento que normalmente existem entre empresas e seus clientes se desfaz por conta desse nível de felicidade por conta desse nível de valor e é tudo isso que nós temos que buscar no relacionamento mini channel no atendimento dos nossos clientes isso tem que ser prioridade zero prioridade a no processo nossa amiga Gisele Paula uma das maiores professoras e palestrantes sobre atendimento ao cliente fala muito sobre isso né que ela fala que via de regra os clientes são insatisfeitos com as suas marcas isso é uma coisa que deveria ali tá no nosso coração reverter virar essa mesa do atendimento ao cliente uma pesquisa que aparece aqui no o poder da conveniência o mini channel no atendimento livro com milhares de leitores aqui é escrito e publicado pelo nosso time da conta dos principais fatores de frustração motivos de frustração dos clientes com relação ao atendimento que eles recebem eu vou falar os três primeiros que são o seguinte tempo longo de espera é o primeiro os clientes não querem mais ficar esperando certo consumidor 4.0 como a gente já falou em diversos outros vídeos eles querem atendimento imediato pelo menos o abraço quentinho imediatamente eles querem saber que a sua empresa tá de olho neles nem que seja para falar assim olha nesse momento não temos nenhum atendente de atendente disponível e vamos atender assim que possível coisa parecida com isso segundo motivo de frustração é atendentes que não compreendem a necessidade do cliente o cliente começa a falar eles acham que já sabem e já sai sugerindo coisa que não está conectada à necessidade do cliente então desenvolver uma escuta ativa no caso de atendimento online né uma leitura ativa do cliente para oferecer para ele solução que esteja de acordo com o que ele precisa é fundamental e esse então para resolver o segundo motivo de frustração dos clientes olha só o terceiro maior motivo de frustração é não ter seu problema resolvido veja que muitas vezes o cliente entra no nosso canal de atendimento fala com uma duas três pessoas e não tem seu problema resolvido isso é seríssimo porque porque muitas vezes os processos das nossas empresas são feitos para critérios internos e não como a gente falou no começo do vídeo para alcançar um alto nível de felicidade do cliente será que isso está certo será que é bom fazer desse jeito eu acredito que é uma questão que a gente precisa repensar nas nossas empresas se a gente falou dos três principais motivos de frustração tem um outro lado que é importante não é que a gente descobrir onde a gente está acertando onde a nossa empresa realmente eleva o nível de felicidade do cliente onde os nossos clientes efetivamente reconhecem que a nossa empresa está fazendo algo de bom por eles essa é uma das principais questões que os times de atendimento suas lideranças deveriam se debruçar para encontrar onde a gente é realmente bom isso é extremamente importante e como você já sabe essa série de vídeos tem sempre dicas orientações ao final e qual a orientação desse vídeo converse com seu time de atendimento conversa com a liderança conversa com todas as pessoas que têm relacionamento com cliente e faça o seguinte registre as três questões que o teu cliente gosta muito que você faça com ele questões que ele já reconheça de valor que você entrega de problemas que você soluciona certo de vantagens que você oferece essas são as três primeiras e as outras três relaciona as três principais frustrações do seu cliente com relação à sua empresa porque essas três aqui de valor né de benefícios que você já oferece faça com que toda empresa reconheça isso e trabalhe nessa direção e as três principais frustrações entenda que você precisa melhorar muito nessas questões mudar a tua forma de atender para resolver esses três temas também gostou desse conteúdo comente compartilhe marque seus amigos assine nossos canais e venha com a gente nessa jornada do relacionamento mini channel beleza até o próximo vídeo e aí 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 e aí